E aí E aí E aí E aí E aí E vamos por ela galera Deixa os likes aí galera, você que tá assistindo nós aí Compartilha aí, comenta com nós aí, manda seus Joinha pra nós tá, não se inscreve na hora que você inscreve o canal Ativa todas as notificações lá, tamo junto Não é preciso disso, beleza, é nóis, vamos por hello Nossa Vamos embora galera Ó o céu galera, ó Ó o céu galera Ó lá galera Aqui atrás aqui ó, alguém aqui mandando busca Vem pra vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos por hello galera Deixa os likes aí galera Você que tá assistindo nós aí Compartilha aí, comenta com nós aí Manda seus Joinha pra nós tá Não se inscreve na hora que você inscreveu o canal Ativa todas as notificações lá Tamo junto, não é preciso disso, beleza, é nóis Mas vamos por hello E aí 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 Ó o céu galera Ó o céu galera Ó o céu galera Ó o céu Ó o pechinho Descendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita, tá na linha, galera Tá, saiu Saiu Ó Olha lá em cima Olha lá, galera Ó, querendo entrar no grandão Ó Saiu, galera Ó, indo embora Ó, o peixinho indo embora, galera Nossa, foi linha, hein, galera Foi linha, hein Foi embora, hein Ah, parou pela linha, hein Tá na linha do cara, hein Agora saiu Você tá maluco Nossa Olha lá em cima, indo embora, galera Você tá maluco, hein Porque lá foi longe, hein, galera Ó Caiu lá embaixo Valeu Aí o pai vai xipar, galera O pai vai xipar Aí, ó, xipei Xipei o suruzinho Aí, galera, o vídeo deu uma coisada Porque eu fui xipar Aí, galera, ó Peguei Agora, ó Olha o pastão nosso, aí, galera Vou voltar pro meu lugar Pra Continuar o vídeo, galera Tive que correr ali Pra xipar A galera lá A outra lá E a galera deslotada, hein De novo, aí, galera Os pepinhos lá Lá embaixo, lá Ó Aquela ali, galera, ó Lá em cima, ó Fala comigo, tá na linha, hein Não, não, nem, galera E xipar, meio linha Foi embora, hein A raia, só Melhor Ó Foi embora, galera Tá maluco, hein Por a parola que era lá, feita. Ah, galera, não sei o que é, lá. Ah, olha lá, olha lá, olha. Olha aí, ó Vem se essa é um rally pra vocês Olha o peixinho desbicando, galera Olha lá O peixinho foi embora Olha lá, galera, ó Eu só pego e consigo pegar a torrela pra vocês aqui Olha aí, ó A raia contra a raia, ó Um angle melhor pra vocês verem o rally Ó Foco nessas duas rainhas aí, ó Vamos ver quem vai sair melhor, hein Olha ali, ó Amarelinho Peguei assim Saiu fora A outra raia, ó Vixi Olha aí, moleque Olha lá Esse peru que catou aqui lá, hein, galera Catou aqui lá, hein Olha o peixinho ali de novo, tá A raia Saiu Olha Olha o peixinho ali de baixo Olha a galerinha Vamos ver quem vem catar, hein Olha o peixinho ali de baixo Vamos lá, logo, logo, pegou Olha o peixinho ali de baixo Ô, volta pra lá, cara Deixa pra vir Olha o peixinho ali de baixo Olha o peixinho ali de baixo Olha o peixinho ali de baixo Ó Foi embora, hein, galera Mais um meio que cortou, hein Olha lá Traz, ó, galera Vou mostrar pra vocês lá em cima, ó A raia E tem um despeito ali, ó Mas tá longe, galera Vou focar no elo aqui, ó Tchau, tchau, tchau Vamos lá, mano, zão, galera Vamos melhorar pra vocês verem aqui, ó. Nossa, que bonito, hein? Vai erguendo aqui, galera, ó. Olha essa raia. Suruzinho. Olha essa raia. Olha essa raia. Olha essa raia, galera, ó. Olha, galera, ó. Olha, galera. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. É isso aí galera já foi, já foi galera olha aí galera olha os telequinhos ali Eita O cara trouxe, conseguiu Olha lá indo embora Foi embora, hein, galera Olha lá em cima, galera Olha o grandão Desbicando, ó Nossa, o cara subiu Não pegou, galera Esse rélo eu vou pegar, hein Bora, bora, bora Jogando por cima Vamos ver se vai dar certo, hein, galera Vai, vai, vai Quem você acha que vai levar melhor, hein Pipão ou arraia, hein Qual dos dois, hein Vamos ver Tá lá, hein Pipão, ó Cortou a parola O outro, rapaz Eu tava prestando atenção Tava gravando Tava gravando pra cá, galera E aí eu Olha lá Passaram ele, galera Olha lá em cima, ó Vamos embora E aí, meu irmão Vamos lá, galera Passar o nosso assim, ó Passar o nosso assim, ó Hoje tá bom, hein Começando a temporada aí A galera lá no fundão, lá Outras ali Isso daí Pessoal de Goiânia aí, ó Isso aí, cara Vamos pro rélo Tá maluco, hein Tá maluco, hein Tá maluco, hein Ô, Igor Aqui, ó Aqui Aqui Aqui